Obrigado Eu vou dizer numa horaria Que bom que é ser pequenino É tão bom ser pequenino Ter pai, ter mãe, ter avós E ter esperança no destino E ter quem goste de nós Ter esperança no destino E ter quem goste de nós Ver tudo com alegria Sem delongas, sem demora E ver a vida numa hora Uma eternidade num dia Ver a vida numa hora Internidade num dia Ternamente a fantasia De um bem que ninguém se pôs Ter crença, sonhar a sós Com a grandeza deste mundo E parabéns mais profundo Ter pai, ter mãe, ter avós E parabéns mais profundo Ter pai, ter mãe, ter avós Ter muito e leve a sonhar Ter muito e leve a sonhar Acordar e ter carinho Ter este mundo inteirinho No brilho de nosso olhar No brilho de nosso olhar Ter este mundo inteirinho No brilho de nosso olhar Viver até eu ao plano Deste órbito ortoferino Junglar-se eterno menino Se for-se eterna criança E num destino sem esperança Ter esperança no destino E num destino sem esperança Ter esperança no destino Oh, desventorão saudade Causas da minha inconstância Ai-me pedaços de infância Retalhos de mocidade E da minha doce claridade Roubando-me ao tempo atroz Eu queria ter a minha voz Para cantar o meu passado E é tão bom cantar o fado E tem quem goste de nós É tão bom cantar o fado E tem quem goste de nós Obrigada E tem quem goste de nós Cabelo branco é saudade Da mocidade perdida Às vezes não é deidade São os gostos da vida Às vezes não é deidade São os gostos da vida Amar demais é doidice Amar de menos maldade Amar de menos maldade Rostro enrogado É velhíssimo Cabelo branco é saudade Saudade Saudades são pombas mansas A que nós estamos guarida Paraíso de lembranças Da mocidade perdida Paraíso de lembranças Da mocidade perdida Se a neve caiu Se a neve cai ao de leve Sem mesmo haver tempestade E o cabelo Cor da neve Às vezes não é deidade E o cabelo Cor da neve Às vezes Não é deidade Pior que o tempo Em nos pôr A cabeça encrescida Pior que o tempo Em nos pôr A cabeça encrescida São as loucuras de amor São os desgostos da vida São as loucuras de amor São os desgostos da vida Amor é água Que cor Tudo pança, tudo morre Que me importa A mim morrer Adeus Cabecita louca Hei de esquecer Na tua boca Na boca de outra mulher Amor é sonho Amor é sonho E é encanto Que chamando a risa Ou pranto Que dos lindos olhos Amor é sonho Amor é sonho Mas tem curta Duração Nas fontes Amor é sonho Amor é sonho Amor é sonho E o teu curta Encantador Amor é sonho 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 Eu vou te ver É numa rua bizarra a casa de amarequinhas Tem na sala uma guitarra, chanelas que eu tenho Vivo com muitas amigas, aquela de quem vos falo E não há maior regalo de pita trinatarias E é doida pelas cantigas Como no campo a cigarra, se canta o fogo a litar De que o mundo vive até chora e a casa leve a muito demora É numa rua bizarra a casa alegra onde mora É numa rua bizarra Parece tornar notada Usa coisas esquisitas Muitas rendas, muitas filhas Lanços de cor variada, um petendida e desechada A altiva como as rainhas Irrita as muitas coitadinhas Que censuram rudemente Por verem cheia de gente A casa de amarequinhas É de aparência singela Mas muito mal mobilada Mas muito mal mobilada E no fundo não vale nada O tubo da casa de amarequinhas O tubo da casa de amarequinhas O tubo da casa de amarequinhas E no fundo não vale nada O tubo da casa de amarequinhas O tubo da casa de amarequinhas Para abordar o pátio esporte Um cofre forte comprou E como o gás acabou Ilumina-se a petróleo Limpares no ios Um coelho Um damendo a doce E mosquinhas Pás no fronte As vizinhas As vizinhas Prever o que lá se passa Mas ainda tem por vir raça Já nem nos contamos Mas ainda tem por vir raça Ninguém sabe dizer nada Da formosa amarequinhas A casa foi leiloada Venderam-lhe estes caminhos A casa foi leiloada Venderam-lhe estes caminhos Vem da fresca e com gás Encontrei na moraria A antiga rosa maria E o cheiro que de cá ximei Fui-lhes falar já se vê E perguntei-lhes de entrada Pela mariquinhas coitada Respondeu o Chico e vê-la Tenho o querido saber dela Ninguém sabe dizer nada As outras suas amigas A Clotilde, a Júlia, a Alba A Inês, a Berta, a Mafalda As outras mais raparigas Aprendiam-me as cantinas As mais terras coitadinhas Formosas como andorinhas Olhos e peitos em brasa Que pena tenho da casa Da formosa mariquinhas Então o Chico apertado Com perguntas pericose A vizinhança de São Boas Fez um abraço assinado E diziam que havia fado Ali até madrugada E a polo foi intimada A saia foi posta fora E por humor de uma penhora A casa foi posta fora A casa foi leilada A casa foi posta fora E a sua casa foi posta fora Música Contou-me um roxo e nó, velhinho do choupar, que a mais linda Tricana um dia se finara, por ter repudiado o seu amor fatal. Um jovem trovador, por quem se apaixonara, por ter repudiado o seu amor fatal. Um jovem trovador, por quem se apaixonara, vinha a cantar na mesma, as suas serenatas. Nas margens do Mondeu, o gentil trovador, sem se importar jamais, nas suas canções gratas. Da pobre que morrera, entrega ao seu amor, sem se importar jamais, nas suas canções gratas. Da pobre que morrera, entrega ao seu amor. E diz que desde então, o eco murmurante, que no choupal responde, A banda estudantina, é da Tricana a voz, que julga ser o amante, que hoje por lá canta, a sua tristecina. A banda estudantina, é da Tricana a voz, que julga ser o amante, que hoje por lá canta, a sua tristecina. A banda estudantina, é da Tricana a voz, que julga ser o amante, que hoje por lá canta, a sua tristecina. A menina é um retrato Sem mesmo tirar nem pôr De quem aprendeu de amor Nas festas de São Trocato Tem mesmo um olhar gaiato E expressivo, embriagante Nessa boca insinuante Onde a alegria pedura Era uma fresca maturda Menina latura Anda a brisa com o desfelo Profumada à luz e a lina A salto e tal Um por cima Dos anéis no seu cabelo Abençoado modelo De mulher da minha raza Pois toda a gente que passa Olha aos céus e diz ao felo Que a menina é uma estrela Toda vestida de casa O meu amor vá um dia À minha terra e verá Que do seu mirante lá É um voo de tudo Verá como se estazia Ante a paisagem formosa Que se esteja graciosa Num encanto sem limite Nunca se aceita O meu convite Deite-me de vista saudosa No domingo à procissão Com andores dos mais ricos Onde aos pobres Mais ricos Fogo, preço e animação Lá encontra um coração Que do amor se despedaça Portanto, a menina faça Esse coração vibrar Dando-lhe um simples olhar E um adeus da sua graça Dando-lhe um simples olhar E um adeus da sua graça Com lindima expressão E voz sentida Hei de compre no mundo A minha sorte Alfredo, merceneiro Toda a vida Para cantar o fado Até à morte Alfredo, merceneiro Toda a vida Para cantar o fado Até à morte Orgulho-me de ser Em toda a parte Português e fadista Verdadeiro Eu que me chamo Alfredo Mas doante Sou para toda a gente O merceneiro Eu que me chamo Alfredo Mas doante Sou para toda a gente O merceneiro É este apelido em mim Que pouco vale A minha honestidade É forte indício Sou merceneiro sim Porque trabalho Merceneiro no fado E no ofício Sou merceneiro sim Porque trabalho Merceneiro no fado E no ofício Ao fado consagrei a vida inteira E há muito por direito E sem alguém duvidar Cravo uma espada Sem dó numa guitarra Para crer A alma da guitarra Mutilada Dentro da minha arma de Gemela É um gemelo A alma da guitarra Mutilada Dentro da minha arma É um gemelo Dá tão boa noite A rapaz Também Para que a tua mão Para que a tua mão Não Você já está bem Mas você já está bem Não Mas você já está bem A pedido Eu vou cantar uma letra De João Linhares Barbosa Que é o Lembra-me de ti A música é minha A música é minha Eu lembro-me de ti Chamavas-te saudade A música é minha O Lembra-me de ti Eres tu, a filha do meu, a mãe que tinha no pé, um lenço posto à vontade. Nesse tempo eras tu, a filha do meu, eu lembro-me de ti, Eres tu, a filha do meu, eu lembro-me de ti, Eres tu, a filha do meu, eu lembro-me de ti, E às vezes a farinha, vestia-te de branco, E parecias-te então, uma virgem gentil, que fosse a cabinha, Eres tu, a filha do meu, eu lembro-me de ti, A ver-te no casinho para, Desculpa, não te depresso. Desculpa, não te depresso. Desculpa, não te depresso. Desculpa, não te depresso. Desculpa, não te depresso e te depresso. Pois toda é meia Arvorei um ar-xingão Um certo ar-fadistão Que qualquer homem assume Pois confesso que agordei Quando por ela passei Ao convite do destino Pois confesso que agordei Quando por ela passei Ao convite do destino E em vez disso, no entanto No seu rosto sobe pranto Só vi desgosto e descrença Fui-me embora amargurado E era fado, mais um fado Não é certo o que se pensa E ainda recordo agora A visão que ao ir-me embora Perdei da mulher perdida Na cana que me desgarga Só me lembra uma guitarra A chorar penas da vida A pena que me desgarga Só me lembra uma guitarra Que é chorar penas da vida Amare os amores na vida Lindos como o amor perfeito Neles como a menos querida E tantos que a vida tem Só me adoro e respeito É o santo amor de mãe De tantos que a vida tem De tantos que a vida tem Só me adoro e respeito É o santo amor de mãe Se o prazer homem Jesus Precisou que uma mulher Podença a luz deste mundo O amor de mãe É a luz Que torna o nosso viver Num hino de amor profundo O amor de mãe O amor de mãe É a luz Que torna o nosso viver Num hino de amor profundo É sempre tristonha e ingrata É sempre tristonha e ingrata Que se torna a despedida De quem temos amizade De quem temos amizade Para morrer de saudade Para morrer de saudade Dizem Dizem que a saudade fere Que importa quem for prudente Chora vivendo encantado É bom É bom que a saudade impere Para ter-nos no presente Recordações do passado É certo que se resiste É certo que se resiste A saudade mais austera Que a ternura nos renega Mas não há nada mais triste Que a dor Que a dor Se uma vir na espera De um dia que nunca chega Isto sem ofender ninguém Mas não há nada mais triste Mas não há nada mais triste Mas não há nada mais triste Que a dor Se uma vir na espera De um dia que nunca chega E sem ofender ninguém Se não fossem as mulheres no fado Isto não me satisfazia Isto não me satisfazia Na vida de uma mulher Por muito séria que a tome Há sempre um homem qualquer Trocado por qualquer homem Há sempre um homem qualquer Trocado por qualquer homem Trocado por qualquer homem O homem com dor sentido Ou com sentido o prezer Deixa pedaço de vida Na vida de uma mulher Na vida de uma mulher Embora é Embora é terno em amor Jurando por qualquer homem Tem a mulher Perdido de teraz Perdido de amor Perdido de amor por ela Há sempre um homem qualquer E por mais amor profundo Por mais juros que se some Há sempre um homem no mundo Trocador por qualquer homem Há sempre um homem no mundo Trocador por qualquer homem Naquela casa de esquina Mora a senhora do monte E a puridência divina Mora ali quase de fronte Por fazer bem a desgraça Deu-lhe a desgraça tão boa E aquela divina graça E aquela divina graça Que Nossa Senhora tem Senhora é tão bem fez hoje Que a própria Virgem Maria Não sei se está na igreja Se naquela moradia Com a mágoa que desconsola A pobreza se conforta Na certeza de uma esmola Na certeza de uma esmola Quando bate aquela porta O luar da lua cheia Ao bater-lhe na janela Reforça a luz da candeia Ao peito da capela Vai lá muita pecadora Que havia arrependido a chora Mas não é Nossa Senhora Mas não é Nossa Senhora Que naquela casa mora Senhora tão bem fazente Que a própria Virgem Maria Não sei se está na igreja Se naquela moradia Minha guitarra é vaidosa Mas vaidosa com encato Senta-se toda orgulhosa Todas as vezes que canto Senta-se toda orgulhosa Todas as vezes que canto Alfredo, quando tu cantas Cantas com tanta saudade Alfredo, quando tu cantas Cantas com tanta saudade Eu sinto que tu encantas Toda a minha mocidade Toda a minha mocidade Dizem que o fado de desgraça O fado de muita gente Mentira, o fado não passa É um fado que qualquer sente Mentira, o fado não passa É um fado que qualquer sente O fado é a voz do povo Que com o povo nasceu O fado é a voz do povo Que com o povo nasceu Tu és antigo E eu sou novo Será meu o que foi teu Tu és antigo e eu sou novo Será meu o que foi teu Entre fadistas de lei Com o meu concurso não falto Entre fadistas de lei Com o meu concurso não falto Tenho orgulho em ser da greia Dos faias do bairro alto Tenho orgulho em ser da greia Dos faias do bairro alto Apesar de muito novo Quando canto uma cantiga Apesar de muito novo Quando canto uma cantiga Faço recordar ao povo Que na fadistas é antiga Faço recordar ao povo Na fadistas é antiga A minha pobre garganta Já não tem a voz do outro A minha pobre garganta Já não tem a voz do outro Mas quando canto ainda canta Um ao pé das vozes de agora Mas quando canto ainda canta Um ao pé das vozes de agora Quem sabe, meu pioneiro Se nesta história não fica Quem sabe, meu pioneiro Se nesta história não fica O Alfredo Merceneiro Junto ao miúdo da Bica O Alfredo Merceneiro Junto ao miúdo da Bica Meu tempo de juventude Foi fumo que se esvaiu Foi sonata que se ouviu Nas cordas de um alaúdo Nas cordas de um alaúdo Foi sonata que se ouviu Nas cordas de um alaúdo Hoje a vida de um alaúdo Passa por mim e sorri Toda a gente de mim rir Quando digo cheio de dor Os loucos sonhos de amor Há muito que já perdi Há muito que já perdi Os loucos sonhos de amor Há muito que já perdi Minha terra, minha terra Com saudades do passado Minha terra, minha terra Com saudades do passado Guitarras sem harmonia Choram tristes o teu padre Guitarras sem harmonia Choram tristes o teu padre Ao mencê de um vento branco, Vão rosas nos verjeios, As marias vão bailando, Enquanto vários manantes Os harmónios vão tocar, Tudo baila, tudo dança, Não se destina a bailar, E até mesmo a doce esperança, De um lindo amor se alcançar, 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 E em um bailado que seduz, As faleiras inocentes, Bailam à roda da luz, A folhagem resseguida, Baila envolvida em poeira, E com a razão perdida, Há quem leve a vida inteira, A bailar com a própria vida, E com a razão perdida, Há quem leve a vida inteira, A bailar com a própria vida, Tudo baila, tudo dança, Tudo baila, tudo dança, E com a razão perdida, E com a razão perdida, Qu هو a razão perdida, E com a razão perdida, No tempos em que eu cantava, pelos recintos bairristas, era o fado mais que não, mas havia mais fadistas. E era o fado mais que não, mas havia mais fadistas, os que me veem em cristão, quando os meus cantar dispersos, não sabem que vivo imenso. Na divagação de um sonho, não sabem que vivo imenso. Na divagação de um sonho, quando em retorno transpõe, da vida a vereda brava, que funda rugas me cavam. E o bom amor me dilui, recordo triste o que fui, nos tempos em que eu cantava. Se recordar é viver, só de recordações vivo. Se recordar é viver, só de recordações vivo. Com o coração cativo, há o que não posso esquecer. Com o coração cativo, há o que não posso esquecer. Parece que estou a ver, as multidões tão simplistas, num culto igual aos daístas. Ouvindo em silêncio o fado, tal como era cantado, pelos recintos bailistas. Tal como era cantado, pelos recintos bailistas, entre fadistas de lei, com o meu concurso não falto. Tenho orgulho em ser da granja, dos faios, do bairro alto.